Você fez tudo certo Coragem pra dizer que toda vez que tava do seu lado a minha maior vontade era te mandar Se fui eu que fiz besteira, fui eu que te traí, bebei na brincadeira, nunca te assumi Se nessa relação teve um problema Fui eu, saia pra beber sem te levar Fui eu, troquei nossa aliança por um bar Se nessa relação teve um problema Fui eu, peguei a sua amiga no sofá Fui eu, te deixei esperando no altar Se nessa relação teve um problema Fui eu, fui eu, fui eu Se fui eu que fiz besteira, fui eu que te traí, bebei na brincadeira, nunca te assumi Se nessa relação teve um problema Fui eu, saia pra beber sem te levar Fui eu, troquei nossa aliança por um bar Se nessa relação teve um problema Fui eu, peguei a sua amiga no sofá Fui eu, te deixei esperando no altar Se nessa relação teve um problema Fui eu, saia pra beber sem te levar Fui eu, troquei nossa aliança por um bar Se nessa relação teve um problema Fui eu, peguei a sua amiga no sofá Fui eu, te deixei esperando no altar Se nessa relação teve um problema Fui eu, fui eu, fui eu Olha, eu avisei essa mulher que eu era um pouquinho problemático Se nessa relação teve um problema Fui eu, fui eu, fui eu